Fala galera do Breja Maníacos, estamos mais uma vez aqui na Quinta do Breja e eu, particularmente, encerrando a minha breve passagem por Burrinhos Aires vou falar um pouquinho, novamente, da Quilmes não vou entrar em detalhes de cervejaria, aquisição da Embev, essas questões mas vou falar da Quilmes Stout é uma cervejinha que vende por lá, estão em todos os bares, geladeiras dos mercados enfim, você pode beber, eu curto um estilo Stout eu gosto da história da porta, da derivação da cerveja porta aquela questão dos portuários, beber no final do dia ao invés de tomar um café, o cara está no serviço pesado, vai pegar uma cerveja ela foge, embora seja Stout, que pede de ter o alcoólico entre 7% e 8% essa aqui tem 4,8% a temperatura de serviço é 7 graus passando pela pacata, singela, bonita, limpa, boi nos Aires você pode achar, como eu falei, nos bares sem ser repetitivo tomar uma cervejinha ali no Porto Madeiro um dos pontos turísticos mais visitados da cidade sem mais delongas, eu vou abrir e experimentar com vocês aqui vou usar um pouquinho aqui o copo ideal é o pint ela retém espuma nisso ela entrega o serviço talvez pela temperatura de serviço pelo meu serviço, certo? saúde galera vamos que vamos rapaz é uma grata surpresa com custo-benefício e qualidade sabia? me surpreendeu positivamente eu confesso que eu não bebi lá eu comprei pra realmente gravar nesse novo projeto que a gente está fazendo eu gostei não vou entrar no estilo da cerveja está alguns vídeos nossos a gente já falou muito sobre isso não vou me alongar mas eu vou remeter ao seguinte vou remeter aquela sobremesa você passeou lá com a sua patroa com a sua namorada com seus amigos fez aquele tour está turistando não só em Buenos Aires mas países de temperaturas mais amenas e mais baixa passou o dia todo passou nos pubs deliciou-se com cervejas e pratos maravilhosos daquela cidade você chega no final do dia aí se eu vou voltar pra Buenos Aires tem uns bares lá em Porto Madeiro certo? vamos parar agora pra tomar o café um amigo que talvez ainda não conhece aí você vai falar assim café? não vou tomar uma stout é... quilmes stout na viagem a gente vai controlando ali nossas finanças nossas pequenas moedas é... o custo-benefício vale é isso aí galera saúde bora bebê e até o próximo vídeo do Breja Manecos Música 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 Música